lady ai vem o maluco mão de carro não sabe jogar de arma quer ficar de carro Eu odeio quando o jogo tá atualizando esse shader e alguém entra no grupo comigo, cara. E aí, foi. Me convida aí, clan. Agora vai dar bom. Vão sair? E olha lá, meu bagulho travou. Travou também. Acho que é pro Henrique que saiu. Cara, que merda. Se o Henrique não quiser mais jogar. E olha lá. Caraca, mano. Que isso, cara. É, pô. Não entendi. O que aconteceu aí? O Henrique saiu e a gente foi junto. Não, mas tem como ele puxar vocês, cara. Vocês estão no mesmo grupo? Tá, mas, pô. E se ele não quiser mais jogar, é isso aí? Não, é. Tem como ele trolar vocês. Porque se ele clicar lá, eu não pergunto se vocês querem sair. Mas tem a opção ali, tipo, de puxar o grupo, tá ligado? Mata, mata, mata. Cara, eu nem vi. Só apertei em cima, tá ligado? Caraca. Vai lá, eu conheci aí Henrique, conheci aí. Cadê não? Falta o Bruno, cara. Falta o Bruno. Me convida aí, clan. Meu Deus, tem 500 pessoas me convidando. Me convidaram até pra regimento, velho. Foi o Henrique. Calma aí Henrique, calma aí, calma aí. Mano, pode ter quantos regimentos aqui? Eu já tenho 45 regimentos. Quê? Não, tem um monte aqui já. Eu acho que é 3, sei lá. Tu joga, hein, irmão. Tu joga, hein. Não, pô. Calma aí Henrique, calma aí Henrique. Vai carregar o Bruno, vai carregar. Não vou não. Vai carregar. Não vou não. Bande da toquinha. Aceitei. Como é que eu bato o bonde da toquinha na frente aqui? Eu não sei como é que eu troco. Tipo assim, às vezes eu tô jogando com um moleque, eu queria botar o regimento deles lá de especial. Aí eu tô jogando com vocês, eu quero botar esse aqui como na frente. Porque o meu tá aí, cê só vem aqui, feião. Só vem. Como assim, só vem? É, que é outro regimento que eu jogo com um moleque. Não aparece nada pra mim não, meu regimento aqui. Ah, tá, pô. É, quando cê entra no regimento, lá embaixo tem usar reciclo do regimento. Calma aí, regimento, regimento. Sim. Trocar de... trocar regimento? É. Não, é... do lado. Trocar e insignia. Ué, o meu só tem dois botões aqui. Tem trocar regimento e opções. Tenta ver tu trocar regimento. Deixa eu ver. Acho que tá trocando aqui o regimento. Trocou. Ah, dá pra ter dez regimentos, pô. Dá. O meu só... Fala com o Matheus, cara, que dá pra ter dez. Ele tá falando que não vai sair desde o outro, porque ele já tá em um. Eu entrei no de vocês. É, mas o meu nome ainda tá só vem aqui no grupo. E aí? Ah, tem... Ah, tem opções. O meu tá em NJ10 que eu botei. O Kao, ele botou o regimento dele no próprio Nick, né? Eu tinha feito isso antes. É? E olha lá, qual é a tira? Mano, em opções, tu vai em conta, tem como trocar. Só que não é toda vez que pode trocar, não. O meu falta um tempinho pra poder trocar. Eu acho que... Aí, o meu foi, o meu foi. Vem aí. Isso aí. O meu foi. Eu apertei em opções. Vou sair do grupo e vou entrar de novo, pra ver se... Aí foi automático. Se atualiza. E aí? A plus plus. A plus plus. Eu peguei... Vem aí, peguei esse bagulho de graça, na loja. E arma. Mano, eu cliquei em sair do grupo e eu continuo ouvindo vocês. O Discord, não é? O Discord, pô. Ah, é, pô, mano. Tô viajando, mano. Tô acostumado com esse chat aqui. Tipo, eu não tô entendendo nada. Eu saí do grupo e tô ouvindo um moleque ainda. Caraca, cara. Caraca, cara. Caraca, eu peço aí, Douglas. Ué, tá mostrando aqui. O pacote tá de graça. Eu tô clicando pra comprar. Não pode. Ah, agora... Que pacote. Ih, quadriciclo. Maneiro, mano. Que pacote. Tá de graça, doido. Né? Eu quero saber. Também quero. O quê? Pacote de graça que tá falando. É, tem um pacote de graça. Acabei de pegar um quadriciclo. Que isso? Tem nada de graça pra mim no que isso. Quadriciclo azulzinho, ó. Vou mostrar pra vocês. É, tinha aparecido pra mim aí. Melhor verão. O quadriciclo. Apareceu um bagulho tipo... O fundo. De graça. De graça. Caraca, os caras, irmão. Nem eu tenho, tá ligado? Nem. Aí, Henrique. É, mano. Vai na loja de vocês aí. Apareceu aqui agora de graça, pô. Nenhum. Eu quero saber onde que o Douglas conseguiu essa roupa aí, filho. Brabo, mano. Eu quero saber onde que dá pra pegar esses tanques aqui. Ele comprou, mano. Que tanque? Tem tanque aqui no bagulho do jogo? Nos veículos? O tanque tem no multiplayer, que eu sei. E é operativo. Ah, faz sentido. Então é isso mesmo. Cadê? Vamos, busca aí. Ah, eu não tô no grupo ainda, né? Eu tô ouvindo vocês. Tão crentes que eu já tô no grupo já. Eu peguei esse bagulho de... O do Henrique tá tipo... Tá um unicórnio. Eu peguei esse aqui de graça, ó. De arma. As coisas aí na loja tá diferente com a gente, hein? Tá a mesma coisa, não. Ó o Bruno, o boneco do Bruno. Cadê? Foca aí, cara. O batek do regime. Calma, meu boneco é padrão, calma. Pô, meu que é, cara. Tá aqui, tá aqui. Até alterar meu boneco pra ter esse lugar no melhor, tá ligado? Vou jogar melhor agora com... Pô, mano. Eu entrei aqui pra jogar uma partidinha aqui com o moleque lá da igreja. Acabou de fechar um squad aqui. Voltei em seguida aqui com eles, aí daqui a pouco eu jogo mais aí com vocês também, valeu? Eita, puxou a responsabilidade que é ganhar tudo isso. Vai carregar, hein? Agora vai ter que carregar, Filipe. Deu nada. Espera o Jadão. Vai carregar agora. Deixa o Bruno na frente matar geral. Essa é a minha também. Só que... Acho que a gente vai tirar essa sombra aí. No computador parecia que tava mais legal. Na camisa não ficou tanto, não. Assim, pelo menos pela foto. Pior que era pra eu ter gravado antes, mas no telefone deu... Deu... Eu não consegui gravar. Foi ela te chamando pra vir aqui. Aí, ó. Quero ver se agora tu vai recusar. Foi eu que chamei. Foi ela que chamou. Ela veio do nada aqui falando pra te chamar. Como é que ela é? uma vez que chama. Não ganha than a janela. 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 Tem como fazer transmissão pro Twitch pelo Xbox ou Henrique? Dá Mano, que que eu faço aqui pra deixar o jogo mais pesado? Se eu diminuir resolução, ajuda? Menos pesado? Menos, menos, menos Resolução Resolução e textura também, é um dos principais É, no caso, a textura ele consome mais é ferrando, tá ligado? O que consome muito processamento é, tipo, é a sombra Tá com a sombra no mínimo, o cast lá, o cast de sombra e o triaclar você também tira Se não consome muito, deve ir em memória Cara, tô vendo nada Tô entendendo nada O mundo tem o jogo aqui, agora dá pra ouvir Ih, o meu tá na televisão aqui, sabe? Tirar os cast, tá ligado? Os cast do jogo Como é que eu faço isso aqui? Como é, opções? Peraí, esse cara mexeu no jogo Ah, eu tirei, guardar sombra e guardar sombra natural É, aí, resolução, tu coloca 90% É, botei E tá com o jogo quase tudo no mínimo, que é sucesso Cadê? Marca algum canto aí Ih, marcou um lugar ali, mas a gente já passou, mano Vê um lugar... Estádio Não, ele tá tirando Maluco, Douglas É, aqui, mano Bora, bora lá O estádio? Não, ali, ali A gente deve descer ali Não, ali, ali Deixa comigo Copiado, deixa comigo Tem que ir pra lá também, né? Copiado, deixa comigo Ah, mano, que isso Tira o colete, tá aqui dentro A minuto, minhado Da mãe de caramba Que pistola é essa? Seu companheiro está no dolar Se sobreviver, ele pode remobilizar Ele já morreu Eu Nossa, eu ainda estou com arma que é semi-automática, mano Aqui nunca pega arma automática, né? Impressionante Ô, Bruno Oi Teu jogo tem outro jeito, mano Mano, eu vou ter que entrar no Discord pelo telefone mesmo Não dá pra jogar com o Discord aqui, não Já é É, tem um computador Cara, eu morri, morri, morri Eu morri Errei um tiro na cara, pô Por isso que era amigo, pô Viu você logo, cara? Fique à vontade Eu tava tentando a escada e eu pulei Não pulou nada, pô Não pulou nada, pô Morreu, não pulou nada Caraca, tá morto Vou passar do gulag aqui A luta começou Tá na hora de entrar Passei Tá safe aí onde você tá, Bruno? A Bruno tá fora É o Calman 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 Mas tu te mandou mensagem aí, Henrique Ah, temos que responder Estou aqui na sua casa, Henrique Ué? Calma assim, mano, explica essa história aí, mano Tá no Davi Tá ligado Não é minha casa Davi Só o mesmo terreno Como é que é este ato? Deste fora do lugar? Estou na caixa? É que meu né? Vindo lá! Vindo por aqui! Contagero ao longe ou é? Caraca! Algo da caçada ainda africada! Enverra ele também! Quanto é que tem que ter para comprar para a pessoa? 4 e 500. Mais o Bruno que o topo. Está escutando ai mano? Estou. Meu bagulho deu ruim aqui mano. Por que tem que sair este aqui? Vou ficar camperando aqui no telhado. Bruno saiu? Bruno saiu? Vã de inimigo acima! Vã de inimigo acima! Saiu! Ele falou que ia colocar lá o disparo dele. Pesso lá. Pô caraca! O bagulho parou do nada mano! Estava entrando e saindo direto aqui! Nossa! Tem cara aqui! Vamos regrupar gente! Vocês estão com arma e boa? Eu voltei! Eu morri! Agora estou de bizon aqui! É! Ele tem que achar o... Inside punch! Puta porra! Tomei um susto mania! Aí o Mateo... O Mateo... o Mateus está indo ao Yasmin pô que ele... que a Bia foi fazendo ele ao Yasmin. Ah, ele pode vir aqui jogar porra! Yasmin? Yasmin é... Eu estou sentindo que eu vou achar alguém campeirando aqui, mano. Estou sentindo uma treta. Estou sentindo também que tem um cara campeirando aqui. Tem uma sensação diferente. E se eu morrer já era, não vou pôr gola não. Olha lá! Que susto, mano! Dá nessa porta, cara! Caraca, mano! Olha, estou com um cagaço danado aqui já, mano. Viu a musiquinha? Tô só com 30 munição aqui com meio uma mazuca, cara. O Bruno reiniciou, Bruno? Ele saiu. A gente está aí com uma perda aqui. Vamos morrer. O jogo dele ficou ruim? É, ele falou que estava travando o ponto de morte. Entendi porque ele saiu do jogo, tá ligado? Tem munição de fuzil aí, vocês? Tem. Tem um pouco aqui, ó. Espera aí, gente. Dentro de vocês. Valeu. Aí, munição. É, até seria de aqui. Munição. Fui eu, fui eu. Ele está cancelado. Tem desastres de fumaça. Outro lado. E ele vai jogar no videogame? Quem, quem? Bruno? Ah, não sei. Não pulou nada. Não pulou nada. Que susto. Que maneiro. Espinajei, cara. Fala aí com o YouTube do Espinajei. Fala pra vocês lá. Eu comprei. Eu comprei. Sabia, porra. Caraca, é o personagem do cara, irmão. Eu até pensei em comprar, mas falei que o cara já tirou. Tava barato? Paguei. Eu comprei mil e cem. Tem um bagulho de mil e quatrocentos, Henrique. Eita, foi quem colocou isso aqui por ali. Inimigo. Foi estourar, hein. Tem um de... Tem um... Tinha um... De mil e quatrocentos, mané. Um pacote tipo de sniper. Tudo camuflado, vermelho. Pô, mas... Tá tudo pra gastar, tipo, quarenta. Quarenta. É, isso aí. Pô, mas é muito maneiro, velho. A... A Snap é vim personalizada, velho. Muito brabo. Putz, grilão, né? Bom, Henrique, valendo quatrocentos contos. Eu tava valendo três mil na outra. Não tô valendo nada disso aqui, velho. Não tô valendo nada. Vamo ficar aqui dentro, gente. Pô. Ó o Douglas com medo. Ó o Douglas. Fica aqui dentro. Galera, tamo na merda aqui, velho. Ficou bom o Douglas com medo aqui. Vai se cagando. É assim, cara. Tem que se cagar pra se ver. Henrique, cai no meio de isca. Se alguém aparecer aqui, eu mato, tá bom? Hum... Também não sei de onde. Eu acho que foi... Mina. Foi bomba, foi bomba. Foi mina, foi mina. Meu coração, mano. VANT INIMIGO ACIMA! VANT INIMIGO ACIMA! Ó, os caralinhos. VANT INIGO ACIMA! VANT INIGO ACIMA! Mas fiquem apostos pra ataques. Foi tão hit, cara. Isso aqui foi eu. Isso aqui, mas passou o carro de perto, não. Tô marcando aqui, mano. Escutei um som aí. Opa, ó. Foi quem que atirou, Duda. Foi o Douglas. Ô, Douglas, faz idade de maluco, cara. Pô, é, mano. Fica aqui fora, hein, Maxi, mano. Eu tô tirando. Ó, qual é, Douglas? Vou correr, mano. Eu tô assistindo esse dedo, cara. E aí, mano? Se o cara estiver perto, ele escuta, ó, filho da mãe. Como é bom, a gente pode a mensagem que quiser, Jasmine. E é. Caraca, filho. Filho da mãe, não liga pro coração dos outros, não. Tô marcando esse cara aqui. Tem que ligar, pô. Tem que ligar, não. Liga mesmo, não. E aí, tem que ligar? Não, tem não. Eu não lipo pra ninguém, não. Bande inimigo acima! Inimigo acima! Ai, quem deu tiro? Não, qual foi, eu? Para de gastar munição, desgraçado. Aí, se tu trocar tiro e falar que acabou tua munição, eu não vou te salvar. Eu tô aqui, me dá a cobertura aí embaixo, que eu tô aqui em cima aqui, assim. É, tu dá a cobertura aí embaixo. Tô marcando essa porta aqui, fio. Tô mesmo marcando. Vê, costa aí. Vou marcar aquela principal. Vou marcar a principal. Aí, foi. Acabou. É, cheio de dinheiro, Henrique, pô. Papo reto. De inimigo acima! Inimigo acima! A caixa de armamento... Tá longe, tá longe. Pô, resumo do jogo. A gente meteu na... O resorte tá correndo, mas pega até o alto, pega até o alto. O que é isso que eu faço? Tu quer comprar a caixa de... Pô, numa caixa de arma, gente. Comprar uma caixa de arma. É isso, o vendedor tem equipamento. Cadê? Bora pra lá, bora pra lá. Bora, bora, bora. Deixa eu marcar. É pra cá, né? É. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Eu fico com essa. Pô, a gente cai dali, ó. Aonde? Caiu aqui, espécie aqui. Inimigo? É. Ó o tiro já. Só em cima. Tá aqui dentro. Já vi o cara. Tá morrendo? Caraca, pô, não tô com muito tiro. Vai, meu irmão. Vem, vai, vem. Só em, vai, vem. Que isso? Falei, mano. Tu deitou dois? Só um. Pareceu dois, esse bagulho. Fui ferido! Tu tá onde? Tu morreu aqui, nesse prédio mesmo? Ah, aí mesmo. Caraca. Complica, mano. E agora? Tem dois irmãos que estão dentro. Vem cá, vem cá, calma. Matei um. Me ajuda aí, cão. Ah, mano. O cara tão... Caraca. Pô, velho. Que desgraçado, mano. Olha isso. Matou muito rápido, mano. Olha a arma do desgraçado. É. Vamos jogar de novo. Vamos jogar de novo? Bora. Boa. E o Bruno? Tipo assim, uma coisa que eu não gosto de falar pelo jogo, é que o inimigo ouve também, tá ligado? Se tiver fé. É. É? É. Tá ligado que a vez que você tá jogando e você usa ouve umas fósseis, quando tu mata o cara? Ah, parece que é fantasma aqui. Quem tá gritando aí? Ai. ... Não sei, não sei. Você tá conversando. Obrigado. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. A gente tá onde? Já começou já? Começar agora. Ah tá. Vamos entrar no aquecimento. Inimigo chegando na A.O. Olha o aquecimento. Caraca, eu já tô num patinho final. Amigo! Amigo! Vamos parar aqui. Agora é hora da verdade. Cheguei no... Pulei de paraquedas quando eu... Pulei no chão. Né? Hum... Virei pra tratar um estilo. Eu não sei se tá trio ou não tá... Espada. Putz... Tá trio eu acho. Tipo assim, a gente não definiu de novo. Aliás, a gente salta por sua outra. É... Acho que é a squad hein, meu. Atenção. O gas tá se aproximando. Tá bom. É melhor seguir pra zona segura. Vamos aquece os... Militário base. 4x3. Marca aí, marca aí. Vou marcar nós vale. Cadê, cadê? Já passou. Vai lá? Não, não, não. Aqui ó. Mas a gente devia perder ali. Olhei. Nossa, tem muito cara aqui, né? Tô vendo. Tá aí embaixo? Em cima. Vai... Não. Não tem nem porta esse bagulho. Não tem porta não, caraca. Não tem porta não, mano. Não tem uma arma. Pô, logo. Acho que caubou, hein? Caramba, não tem porta no bagulho, mano. Se eu quer cair em cima, eu ganhei aqui em cima sozinho. Eu caí aqui em cima. Ah, tu ficou lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vou meter o pé ali, ó. Vou matar ele. Não faz nada aqui. E aí, pula aqui onde é que eu tô. Tem como tu vem, hein? Tem. A gente cai aqui por trás. Tem gente aí, cão. Pô, cara. Tem. Tá em cima. Cheguei indo por aqui. É, tá lá em cima. Mas não dá pra... Vou morrer se eu ficar aqui. É, velho. Sai daí. Isso aí. Caraca, tem gente aqui. Tô vendo tudo. Henrique, vamos pular por trás. Concussão jogada. Concussão jogada. Não atira de mim. Tá marcando o cara não, que meteu o pé daqui. Então, eu vou tomar também. Não cai nem. É um fuzil bom. Pô, tá cheio de arma aqui. Pô, tem que dar a volta. Se não, eu vou tomar ele. Tá de cima. É um fuzil bom. Tá entrando aí. Bugadão, bugadão. Bugadão, bugadão, bugadão. Tem um jipe aqui. Tem um jipe aqui. Quer meter o pé com o jipe? Não vai dar o pé não, cara. O cara chama uma arma boa. O vizinho vai chamar atenção. Caraca. Gente, gente, gente. Onde, onde, onde? Tá aqui na porta. Levanta ele aí. Aqui. Levanta ele. Levanta ele. Onde está o cara? Tá aqui nessa porta. Tá aí? Cara, acho que ele meteu o pé. Amigo, amigo! Puxa aí. Não puxa não, cara. Meteu o pé. Tô atirando em cima. Meteu o pé rápido. O que que tu jogou duas? C4. C4? Eu pensei que fosse maluco. Tá aí o burra, ele sai sempre sem porquê, tá ligado? Já estourou o Henrique. É. Que armece, que armece. Pode chegar pra pegar. Tá sendo ele só mesmo. Eu tenho muito só aqui, mano. Achei aqui. Caraca, tem maluco aqui. Tem maluco, maluco, maluco. Sai daí, sai daí, sai daí, doido. C4 tá na porta. Caraca, estourado. Deitei. Mi, 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 mi. Um. Caramba, cai, cai, cai. Vai, salva ele, salva ele. Isso, isso. Mi, mi, mi. Cai, 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 cai. Dá tiro, dá tiro lá, dá tiro lá. Dá tiro lá, Douglas. Dá tiro lá, Douglas. Cai, 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 cai. Dá tiro, mano. Se não, ele não vem. Ah, mano. Se tu dá tiro, ele não vem não, Douglas. É que eu pensei que tu não tinha ninguém te salvando. Ah, eu vou instalar na... Vai comer tudo. Car, 9 e 8, mano. Ai, nunca vi um... Ai, toma. Toma, um tiro. Eu sou muito bom, meu irmão. O que é isso? Tem muita arma aqui, mano. Muita, nossa. Vou pular, então. Pula, pula, pula. Caraca, eu sou muito bom, meu irmão. Meu Deus. Até peguei um mais neto aqui, ó. Eita, eu quero. Sensor de pulsação, tá bom. Vou ficar só aqui no espetinho aqui. Hein, Douglas. Quando eu cair, tu continua atirando, mano. É que eu pensei que... Deixa de atirar, não. Cadê? Tem sniper? Olha, também, ó. Que isso, meu irmão. Tem bala dela aí? Tá. Fica com sensor aqui de olho aqui, ó. Valeu. Cara, vou pegar uma SMG, mano. Vou pegar uma SMG, mano. Peguei uma SMG. Entendeu? Quer pra algum lugar? Alguém tem plaqueta sobrando aí? Não, vocês estão todos sem plaqueta. É. Deixa eu ver, mano. Não dá merda. Cadê os caras? Morreram? Morreram. Só achei estranho que eles não morreram de liado não, tá ligado? Deve ter algum... Tem muito tiro neles ali, mano. Cadê vocês? Como sofrer na minha? Não tô ligado, mano. Nossa... Já passaram aqui, cara. É. Certeza. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Cadê, cadê? Tá fora, eu acho. Olha o mapa aí, ó. Tá fora lá? Acho que tá fora. Tá passando de carro. Dá pra subir lá em cima? Cara, não sei. Deve dar. Peguei granada de fumar. Caixa de armamento indo até você. Agente aqui. Tem gente aqui. Calma aí. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Marca. Acertei um, deu um tiro de sniper. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Boa, vai vir salvar, vai vir salvar, vai vir salvar. Cuidado. Quer que eu jogue granada de fumaça? Joga lá, joga lá, joga lá. Eu escutei um só, mano. Tem granada não? Tem granada normal não? Tá cadido. Joguei, joguei. Finaliza, 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 finaliza. Correu. Aí, tomei costa. Ah, mano, eu ia marcar ainda, mano. Ui, focuro. Mano, eu ia marcar costa ainda, mano. Eu sabia que eles iam dar a volta, viado. Caraca, mano. Que raiva. Derrubei, derrubei. Derrubou? Caraca, mano. Aí, eu sabia, mano. Sabia que eles iam marcar. Aí, tem, aí, tem. Aí, tem. Outra espada. Tinha outro, né? Caraca, derrubei o cara ainda. É trio ou quatro, mano? É trio? Acho que tinha dois trio, né? Calma, tem um gu lá ainda. Eu não tenho, não. Tu tem, Henrique? Eu tenho. Esse cara é milimento de meca do que? Doze? Isso aí é doze, é. Calma, velho. A luta tá começando. Aí, aí, ó. Você sempre pode recarnear os estrangeiros. Quanto espera? É do maluco. Cara, vai morrer ainda. Vai! Vai! Meu Deus! Caraca. Caraca. Eu ainda pensei em marcar a costa, cara. Mas eu não achava que ele ia vir, velho. Eita! Vai, velho. É esse VD, mena. Que merda. Caraca. É ful. Acho que o cara não tá aí, não. E ouve granada. Aí, na bandeira, na bandeira. Tá, 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 tá. Nossa! Tu ganhou, né? Quem pega a bandeira, ganha. É. Aí. Então, né? Ah, não. É 10 mil, né? Pra salvar. É, o V2 é. É, é mil não. 4, 500. Vou ser forte que eu vou agora. Tem bom dia, tá ligado? Bagulho de compra, velho. Tenta aí no bagulho de compra, por. Mais rápido. Achar perto aí. Deve lutear o dinheiro e já sobe. Consegui. Consegui. Caraca, mano. Aí. Caraca, Henrique. Caraca, na minha mente eu ainda falei assim. Pô, vou marcar aqui. Que ele deve brotar, do nada. Só que eu não, pô. Eles não vão fazer isso. Quando eu vejo que o cara tá caindo lá. Quando eu fui avançar, mano. Eu fiquei por último, né? Marcando pra ver se... O Dugas tinha rushado. Tu também. Eu derrubei o maluco lá. E a Samão Henrique. Onde pode aparecer o cara. Achei que isso era dinheiro, mano. Também. Mota não vou tá... É. 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 Mas gente, tu recebeu um deixo na foto da tua casa. Tadinha. Ó. Foi quem que mandou a cena minha, mano. Eu não tô nem aí, mano. Eu não tô nem aí, mano. Porque os escopetos tá bom. Tá bom nada, tá doido. Ninguém usa escopeto. Tem uma caixa aí. Será que tem o maluco marcando ai? A gente faz sacanagem, tá ligado? Tá ligado, passou pra um já. Tá chegando, marchando nova zona segura. Um sweep, se quer alguém. Nossa, pensei que ia morrer agora. Também. Olha só esse aqui. Caraca, o povo tá com dinheiro só no próximo dos dois. Vant inimigo acima. Vant inimigo, isso ai. Vant inimigo acima. Peraí, marca uma marcha aí pra mim. Pertinho ai, na tua esquerda. Pertinho ai, na tua esquerda. Tem gente ai, cuida. Só bora. Vem lá, chegando. Pegou, tu pediu. Ah, tu pediu caixa, tem caixa de armamento ali né. Cara, melhor não iria. E mano, já estou aqui já Rápidice Tá cheio de alguma coisa lá cara Vou pegar aqui rapidão Só bora, peguei 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 Pega aqui 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 Caraca Pega aqui Vai ter um boas afe Mano, estou achando várias bagulhas Ah, tem invante aqui mano Para de brigar mano Eu estou com bagulho aqui de tipo de Bício Caraca, eu estou sendo caçado meu nome É Que merda Que merda Que merda Cadê tu Henrique? Cadê tu Henrique? Sim, está muito longe Tá aqui Cadê? Será que dá para ir até tu aí? Não dá Caraca, era aberto na venda Essa é isso Caraca 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 Estou acertando um tiro no coco mano Estes caras Ah Que lixo, nem mirou Nem mirou Caraca mano tem 52 viva ainda pô, é impressionante, né, isso tá pequeno tá pequeno, tem 50 viva ainda pô, os caras acham muito rápido, né mas deve ter me louco aí é avante, poupinho caros avante pô caraca, mano raiva acabei de nascer já tô sendo caçado, mano marca aí tá fechando, né, a zona é que bacia o maluco subindo cuidado aí o maluco lá, tu viu acho que tem maluco subindo, cara tem tem, tem maluco subindo na porrada, na porrada, na porrada vai brotar, vai botar, a cara vai tomar caraca tá chegando, tá chegando tá muito maluco ali, cara descarrega nele, velho eu vi o Brasil do cara descarrega descarrega nele, velho ó o medo descarrega caraca, porra três vamos de novo? voltaram três juntos mano, o cara tentou bora, bora bora tô falando esses caras aí caraca, eu que foi comatei mais, mena ó que isso primeira vez era o Henrique direto que dava matava mais primeira vez vou jogar só mais mais juntos vou dormir pode ser ah, Douglas tá nem tarde ainda 12 horas e trabalha amanhã que trabalho amanhã aqui, ó você deve ficar sentado liga o DMG e deu o expressador e o DMG caraca o Marta tá dando mole também tá dando muito o pastor já pediu o que tipo assim tipo assim o o pastor falou é todos os equipamentos da igreja vão ficar na igreja aí o bom destaco é que é que é que tá ligado hein o Henrique sabe que vocês catalogaram o meu PC como sendo da igreja eu nem vi esse que é isso tipo assim tu pensou isso né eu vi que ele falou pra levar as paradas mas não tomou nada pô aí tu levou é o 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 Mano, só eu que eu não mato aqui, fio. Eu mato, matei dois. Tamo ouvindo, tamo ouvindo? Ei de quem? Tamo. É o BR, pô. BR, BR. Pô, foi mó... foi mó luta pra achar o adaptador aqui pra botar o fone, cara, no telefone. Essas merda desse fone agora só vem com uma entrada. Vamos sair, vamos sair, ô Henrique. Não, calma aí, vai lá. Eu vou ver se a comida tá pronta aqui rapidinho. Se não tiver aí você esquenta, a gente vai lá. Rapaz, janta tá pronta? Menor, menor vai sair ali. Ai, caraca, nem fudei de paraca, eu já tô tomando tiro. É fusta. Irmão, só eu posso cantar essa música. Vamos cantar. Eu sou muito bom. Toma, toma, toma. Toma, tira o fone. Toma, 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 toma. Eita. Chega de aquecer. Tive no aguardo pra mobilização pro Warzone. F1, 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 K1. Tua moça. Música vici ali ó. Ai, tô todo mundo com medo mesmo. Beleza? O bruno hoje vai ficar com dor nas costas de carregar a gente. Eu que vou, eu que vou Tô brincando, rapaziada O cara joga muito E olha lá, quem é esse cara aí? Quem? Acho que tu botou pra completar, ou é, Henrique? É, botou Tá vendo aí, tá a squad mesmo Não tá a drill, não, tá a squad Vamos pular onde, vamos pular onde, gente? A squad, pô Não fala isso não, não fala isso não, Henrique Não fala isso não, Henrique Vamos pular onde, gente? Aqui, 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 ó Mano, o Douglas pular, não Mano, o Douglas escolher, não Só tinha esse lugar pra pular morte Ai, meu Deus, você Tá, pô, já tem gente, viado Você, 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 relaxe Tomei um susto, mani Peguei um drone, caralho Quem morreu? Quem morreu? O cara aqui, mano Aqui, né? Tomei um fuzil de precisão Cadê? Tô indo aí, tô indo Ai, ô, Henrique Volta a munição Volta a munição Eu também tenho Se usar não, mas vou usar Tem aquele cantinho, ó Pô, já perde a caixa, eu tô com um granão aqui Eita Ó, vale o cara Caralho Que isso, cara? Jogador O que? É, eu não to Ai, ó, viu? Proprei Do meu nível, do meu nível Ah, coitado Bora, bora, pode botar ela Como é que eu soube aqui, cara? Pô, o cara pulou longe Ó, vou pedir uma caixa sozinha, hein? Se alguém quiser vir cá no meio de eu buscar Nós já faz o reconto Eita Faz o reconto? Com o comprovante, eu compro a caixa, aí O cara cheio de giro já, cara Cadê giro já, bora com o cara aqui, mano Caraca, 10 mil, meu O cara é pra praia, cara Eu vou lá, vou lá Fala aí, Imba, que a gente tá indo lá Deixa eu pedir esperar Eita, puxa O caixa de armamento, cara Já vai na frente Brabo Pô, eu pego o dinheiro, hein? Não, quer um bom, hein, hein, dois Comprovante? É Comprar aqui É, pessoal É, pessoal Será que eu pego dois Dezir na app? Não Não, melhor não Melhor não, melhor não Vou pegar essa AK aqui, ó Aí sim, aí sim, aí sim, papai Ai, meu brasileiro é pra lida Henrique, RPG Tô sem dinheiro Alguém tem placa sobrando aí, velho? Tem uma aqui Dá uma aí, dá uma aí Mano, eu peguei 30, mano Eu peguei na brela Cadê todo, Douglas? Aqui, 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 ó Eu tô, soltei aqui Marquei Se tiver mais contato aqui perto, rola de pegar, hein Eu não tô vendo você aí, velho Marquei, cara Ah, vocês estão embaixo aqui, mano Eu tô em cima Acho que alguém pegou a placa já Que eu dropei Se alguém tiver com o Vant, já quiser soltar a unha Caraca, eu tô aqui em cima Solta o Vant aí, cara, tá o Vant Solta o Vant aí Solta o Vant aí, alguém Eu não tenho um Vant, não Caraca Eu comprei, não Eu não tenho dinheiro, não Quer dinheiro? Não, não Tem aqui, tem aqui Eu não tenho dinheiro, não Quem quer dinheiro? Quer dinheiro? Não, compro o Vant Eu não sei comprar Vant, não Só da lógica Cadê a lógica? Cadê o maluco? Cadê o Henrique, pô, maluco? Vamo lá, velho Ih, nós estamos tranquilos Preocupa, não Caraca, eu tô com o Douglas aqui, mano A gente tá tranquilo, não O maluco falou Qual é, Henrique? Não deixa o Henrique Não deixa o Henrique, não, mano Deixa o Vant Problema, não Ah, não, tá muito longe, não Bora lá quebrar esse cara aí Ah, não, cara Não, o cara Fou quebrar o maluco Vamos lá quebrar o cara Partiu Tô com o Vant aqui Se quiser a sua, solta Peguei um ataque aéreo Fala com ele E o maluco E o maluco aí Tá com o ataque aéreo Caramba, só que o botão que dá o ataque aéreo Tá ruim Vou dobrar o problema Esse maluco tá no... Tá no preto Caraca, tá engraçado Não vou passar não, cara Não vou passar não, cara Não vou passar não Jogar com esses caras não dá, mano Jogar com esses caras não dá O botão da ataque aéreo É, pô Peguei ataque aéreo Mas o botão tá ruim É sete na direita Caramba, lembrei Meu Deus, cara Lembrei Tem que... Tá muito ruim essa pessoa, setinho Vou dropar aí pro... Tô correndo Pra tu encher Tu quer? Comando de voz Vant inimigo acima Não vamos pelo mes... Ah, Flávio Espalha aí Ó Peraí, tem Peraí, tem Peraí Eita, cara Falando, tô sozinho, hein Tá onde, Henrique? Tá onde? Tá aqui, ó Finalizei Vai dar punha aqui Ah, caraca Tomando Cadê, cadê, cadê Deitei em um Deitei em um, pelo chão Boa, quem realizou Matou? Derrubei um Boa Deitei mais um Matou, matou, matou Tem mais um Tem mais um Pô, galera Excelente Aqui, a gente dropar aqui o... Pode que quebrar Ah, alguém pegou o colete aqui Tô, tô... Não sei não, pô Não tô tudo zerado aqui Tem... Alguém tem placa aí? Não Acho que alguém pegou a placa Que tava aqui, ó Peguei não Sei quem foi Ó, você tinha correu Ninguém deles Tava de gosto, não Entendeu? É uma bestia lendária A minha, a minha... Vou pegar mais um Vant aqui, já E já Tô com menos zoom Pode comprar a caixa de placeta Tranquilo, tranquilo É... Aonde? Tem carro aqui, tem carro aqui Tem carro aqui, tem carro aqui Tô vendo barulho Mas, tanto tem missão mais perto Esse pessoal tá longe Eles tão em três lá na frente Não rola lá não Vamos nessa lupinha aqui, ó Tem, tem Pelo menos já vai levantando grana Ok Olha Ou, aliás Vamos na caixa lá Que a gente pega ghost Eu comprei Cadê? É lá na caixa de armamento Que pega? Não, aparece pra você É como se fosse a caixa de armamento Ah, eu comprei Cara, a MP5 tá um filé, viu? Não tem recuo nenhum a arma Ah, aqui, ó O maluco passando a caua aí Opa Cadê? Placa Aí, pega aí, pega aí, ó Ah, você comprou a placa Bora, bora Tipo assim, tem a placa Que é o primeiro E tem a caixa de placas, tá ligado? Entendi, entendi Ah, peguei Tô com 5 Não, tô com vocês aí Quem quiser fazer, nós fazemos Tá quantas? Eu acho que eu até dropei 8, né? Foi 2 Pegou 2 Se bem que é hora de Ah, a gente tá sendo caçado, hein? É o Douglas O quê? O Douglas tá valendo quanto? Aí, vale o marco que é tu, Henrique Aí Vai deixar? Vai deixar? Eu não deixar Só um merda Ó, as únicas missões são aquelas lá Mas tem o maluco que é estejinho hoje Os outros tão muito longe De novo, Henrique Tu filmou? Ali tem muita coisa Parece que ninguém nem foi ali Pô, de novo Tem caçado, tem lupa Ah, vamos lá Senão a gente vai ficar andando na toa também Não rola Deixa a gente andar só Topar alguém aí Pô, pega Que cara de gás Ó, tem um cara lá na frentaça Correndo na mesma direção que a gente Um time, quatro Caramba, não pega Ah, caramba Eles devem estar indo buscando missão também Tá dentro de que me deu Tem gente ali embaixo ali, ó Já vi, já vi Correu pra esquerda Correu pra esquerda Tem medo, subiu Tá de gosto, tá de gosto Dois Ó, passou Vocês vão pegar essa caçada aí Essa lupa Entrou, entrou Não dá pra me ver de térmica Eles estão de... Ó Mais pra esquerda Nossa, tá muito na esquerda Eu conheço o papo aqui pra casinha Olha lá, ó Tô vendo ali Ó, lá em cima Posso dar tiro? Tá, 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 tá vendo aqui Tá lá, ó Marquei, marquei E o outro time lá na frente parou pra assistir o que a gente tá fazendo. Talvez era melhor eu voltar pelo menos até a casinha ali e esperar ele sair. Pra cá, ó. É melhor mesmo. Se não pega um... Pois é, os caras tão mirando aqui. Derrubei, 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 derrubei. Não vai dar pra finalizar não. Errou o cover. Olha, eles tão atacando aqui. Nossa, tem uns caras lá na frente. Vaza, vaza, vaza. Dá com o vant, vant, vant. Marquei lá na frente, ó. Tá dentro da casa, tá dentro da casa. Ô, Douglas, sai daí, Douglas. Segura na casa aí um pouquinho só pra esperar eles saírem lá e a gente ataca. Vem, dê, Douglas. Não tem que sair. Ô, calma, sai daí, cara. Os caras vão acercar, mano. Eita, caraca. Os caras vão acercar a gente. Vant inimigo acima. Ó, lá no cantinho, lá na esquininha lá tá ali. Vai entrar na casa? Aham. Correu. Tá no negativo e vai entrar na outra casinha. Tão correndo pela esquerda aqui, ó. Eles vão pra negativa das árvores ali, ó. Quase. Só que eles devem tão com aquilo, Henrique, de não aparecer com a mira térmica. É. Sem que frio. É. Como é que eu pintei isso, cara? Voltou um. Ó, ó. O cara marcou. Tem uns três squads ali, mano. Tem, tem muita gente. Tem que ficar protegido mesmo, senão não dá ruim. Lá você vai virar sanduíche. Ó. Boa. Deu bem. Boa. Boa, boa, boa. Eu cuido disso. Eu acho que o outro time que tava lá foi atrás dos caras, não. Tá voltando mais um, não. Ó. Passou. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Correu. Tá correndo, correu. E aí, gente. Parece que são só dois. Eu tô com... Se eu quiser rushar lá, vou embora. Desou mais duas vezes. Tô com certeza. Tem a árvore, mano. Quer rushar, quer rushar? Pô, mano. Melhor não. Melhor esperar. Assim, fechar mais. Opa, tem carrinho atrás da gente aqui na caixa. E aí, gente, avanço. Na caixa, na caixa. No squad. Deitei um. Tomei bala pra cacete. Ó, deixa a gente trocar, deixa a gente trocar. Tem um aqui. Ah, estão em cima da morra ali. Fiquei lá no ponto verde lá. Cuidado de maluca ali em cima. Não sobe não. Não sobe não que o cara cercou o morro ali. Ai, caraca. Tomei granada, tomei granada. Tomei granada. Tomei granada. Que porcaria ruim. Cuidado aí, cara. Ah, mano. Deitei um. Cuidado no chão. Taquei bomba. Estão dentro da casa aqui. Estão dentro da casa. Estou com o C4 aí. Não cheguei não. C4, C4. Jogaram granada aqui, pô. De condução. Pegou, pegou. Vamos chá. Vamos chá. Vamos chá. Estou botando a placa aqui. Será que eram os caras de baixo que subiram? Pode ser, hein? Segure, segure. Uma torre blindada aqui. Tem gente que fora ainda. Tem gente ainda aí? Tem, tem. Tem lá na esquerda. Lá no carro deles. É lá na caixa, lá na caixa. Aqui dentro não. Aqui dentro já limpou. Atrás da árvore ali, ó. Tirei o colete. Ta miado, ta miado, ta miado, ta miado. Derrubei. São os dois deitados. Caraca. Epa, coxa, 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 coxa. Tem como alguém ajudar aqui? Foi em coxa. Foi em coxa. Cara, chucharam. Tem como ajudar aqui, Henrique? Caralho. Boa, garoto. Muito bom, galera. Foi pro gulac, cara? Aqui de fora tá ok. Agora só aquela carazinha lá. O cara tá mirando aqui na caixa. Lá da primeira ponta lá. Perdi. Putz. Ah, atrás de mim. Atrás de mim. A gente compra, amor. Henrique, bró. Vem cá, vem cá, vem cá. Um time lá na ca... Um na esquerda aqui no negativo. Um na direita atrás da caixa. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Por favor. Eles tão dando a volta. Eles tão dando a volta. Tá na caixa. É outro espalho, mano. Subi, tô subindo. Deixa eu subir. Pô, é outro espalho. É, outros quadros. São quatro. Vou marcar aqui, mano. Deixa eu subir agora. Atirei, atirei. Dá a sua esquerda. Ah, filho da puta. Foi mais rápido que eu. Caraca, a zona tá fechando. Tá, eu vou morrer. Tranquilo, nós estamos segurando bem. Mas se você perder, já era. Caraca. Chegou aí. Estou sepando com uma tia. Tem ninguém atrás não, né? Vejo. Caraca, caraca. Na frente, na frente, na frente. Não, na casa tem. Na casa tem. Na direita, na janelinha da casa. No cantinho ali, ó. Eles podem comprar a sua liberdade. Eu já volto. Pode entrar baixado que ele vai te ouvir. Nesse para a esquerda. Que nervoso do caramba, Guiano. Já era te olhando. Corre, corre, corre. Tem cara aqui, Guiano. Corre, agora eu voltei. Vou botar o prato ali na cozinha. Quando voltar, você já tem o tempo de você ganhar. Tem cara ali, vai embora. É, tá ali mesmo, já. Cara, tem cara aqui, tem cara aqui, Guiano. Tem que vir por aqui. Eles não me viram, eles não me viram. Porra, porra, Guiano. Vocês morreram? Os três? Eles vão sair junto com você. Eles vão sair com você, mas vão te ver. Faz isso comigo não, Henrique. O geral morreu, é, pô. No Goulart também? É. Goulart. Pô, tem Ivante aqui, velho. Ferrou. Tem tipo ruim com você, cara. Não confio não. Isso aí, eu confio não, irmão. Vai se decepcionar. Confio é me decepcionar, cara. Tipo, na sua esquerda. Vai se decepcionar. Confio não. Olha lá, passando, 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 passando. São três. Se não for matar, atira não. Caraca. Caraca. Ô, guys, 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 ô, guys. Já era. Pode dar pra você aí, mano. Valeu, valeu. Filho da mãe, ele ficou com dando tiro. Eu ia dar um dedo. Eu ia tirar pra aqui, bicho. Caraca, que lixo, mano. Vai lá. Tu vai pro Goulart, cara? Não, eu ia dar um tiro nele, pô. Eu ia morrer, eu ia pelo menos derrubar. Olha, é da tiro Goulart. Ele se matou, tá ligado? Pra ele cair logo na lojinha. Não, mas... Caraca, isso... O problema é ganhar um do lag, hein? Que monte de... Os almas de bosta que tá vindo, hein? Por que não tá vindo uma robô pra mim? Sua direita, sua direita. Alô? Pronto. Nem vi, nem vi. Valeu. Pô, não dá não, hein, mano. Vai, vai parar, vai parar? Não, é... O Bruno vai entrar. Ah? O cara... O cara deu o tchau pro cara. O Goulart, na moral. Parou, Douglas? Parou, Douglas? Não. Depois dessa... Mais uma. Mais uma, mais uma. Depois dessa, mais uma. Quando a gente fizer, a vida aí não para. Que o doidão que tá falando... O Matheus perguntou se tinha uma vaga que tinha falado que ia parar. Paga aí, rende de vídeo, pô. Sinec. Valeu, Bruno. Calma aí. Valeu, sou eu, because... E... E... Calma aí, eu acho que eu liberei o bagulho de arma aqui Ó, você já é mira É mira Essa mira 3x é boa, Henrique? A lente VLK? Cara, é Eu já usei ela na MP5, não achei ruim não Mas pra algo de curta distância Vou continuar com a térmica Toma aí, Toma aí Toma Agora eu tô de volta Eita Vamos ver o que eu vou arrumar aqui pra jogar esse bagulho, mano Menino Tipo assim, palco o jogo no mínimo, tá ligado? Mano, eu, aqui eu, porque o jogo do no mínimo e eu só deixei, tipo, alguns filtros ativos pra não ficar pixelado Agora eu tô igual maluco com duas fones, mano Quando terminar aí, quando terminar aí, cê me convida Já terminou já Não, já terminou já Ah, convida aí Pera aí, peraí, peraí, peraí Deixa eu colocar o jogo do no mínimo aqui de novo Agora eu vou colocar o jogo do no mínimo aqui de novo Agora eu vou colocar o jogo do no mínimo aqui de novo Partiu Partiu Eu vou zoar o Mateus Ah, pior que não vai, não vai dar pra gravar áudio aqui Vai falar, fechou, mano, ficou na reserva aí Ah, se você quiser, eu gravo o áudio do meu fone de você falando, velho E aí, eita E aí, eita Grava aí, grava aí Não é avançado não, menino Grava aí, grava aí Mano, tá eu, Henrique, Douglas e Kao Fechou aqui, pô Fica na reserva aí Caraca, que é isso Ah, vou escutar aqui pra ver Olha o eco, olha o eco Caraca, olha o eco É porque eu tô vendo ele pelo jogo e pelo esporte, eu acho Essa figurinha do Adriano é muito brava, não dá Verifique em armas e equipamentos Os aviões estão se preparando para mobilizar Calibro, fala alguma coisa aí Alguma coisa aí Ah, não tá dando tudo O eco tá menor agora Alguém tem figurinha que se mexe aí Que? Que? Figurinha que se mexe Pô, eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Depois tu me manda aí Nem eu tenho, tá ligado? Pô, mano Eu recebi essa parada, eu pensei que era dito e sei lá Mas fica como figurinha mesmo É, eu tenho um Pô Tem um E7 aqui Não sei como é que os caras fazem, mano Depois tu sumi, mano Depois tu sumi, mano Meu Deus, que arma ruim Não é, mano Não é, mano Não quer dar arma impressa, não Pô, eu tô com uma 12 aqui, ficando cerrado Caraca Carabina Muito ruim, mano A brincadeira acabou Você tá indo para o Warzone Isso aqui é uma 12 não, rapaz Isso aqui é uma Snipe É, o maior formato de Snipe, por favor É, o maior formato de Snipe, por favor É, vou salvar essa aqui Por favor Olha o do Henrique É, nossa, mano, salvou isso aí Vai, Bruno, eu tenho essa, essa Essa, essa, essa Essa, essa, essa Passa a Kauaí, Bruno Marca aí, qualquer canto aí Tu vai carregar, né? Tem essas aí, Bruno Você tem um estoque de figurinhas aí? Dessas aí Vou te mandar a que eu tenho aqui Só tem o Elf, o Paetão Vai, rapaz, vocês já foram lá? É, que, tipo assim O Douglas, se ele tirar a foto Fica mesmo, que bonita Mas na nossa casa, tá ligado? O objetivo principal é matar todo mundo Deixa ele fazer uma figurinha minha Pra ele ver Eu tenho, pô Vem sobreviver outro dia Eu tenho, cara Tô ameaçando mesmo Eu tenho um bocado, pô Tá maluco? Tá maluco? Pode apagar agora Apagando Tudo bem, pessoal? Vamos trabalhar Ah, eu peguei uma de uma agulha aqui É, segura o local É, você é maneirão, pô Você é bom Não, tem uma arma aqui, cara Pode pegar? Pega aí, pô Contratinha é sempre bom Opa Vocês que quebraram janela aí? Não Ah, eu tô quebraram janela aqui pra cima Também não Não, eu quebrei janela aqui Ó Quebraram outra janela Dei de cara com o maluco, mané Tu é quem? Tu é quem? Tu é quem? Azul O sol tá morto Pô, não consegui pegar uma arma Ainda quebrei o escudo do cara Tem uma snap aqui, ô Oh, calma Calma aí Tô vendo Tá aqui granada de fumaça Helicóptero, helicóptero, helicóptero Aqui, inimigo Helicóptero, helicóptero Não, tô meio porra de errado, tá ligado? Sai daí, Tom Sai daí Que vai dar ruim Mano Ah, aqui de jovem amanhã Que horas? Sete horas Alguém precisa disso aqui? Sete horas e meia? É Sete e meia Eu falei sete O Henrique falou sete e meia Ô Bruno Sete horas e meia? Ainda perdi no gulag, tomei um pecão só Eu te compro aqui, ô Ai, caraca Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 Caraca, essa da batata aqui é pra deixar os caras nego cego, né? Ei, Bruno Nego cego não Oi? Fala aí Marca o negócio de reenvio Eu te compro Ó o Douglas, tá quanto, Douglas? Tem uma aqui, ó E tem outra aqui, ó Acho melhor ir lá de cima, mano Vou morrer, mano Cadê? Qual é, Henrique? Quando eu ia matar os caras? Sai daí Essa aqui de cima? Vou sair Bora, Douglas Bora, Douglas Vou lá comprar o maluco lá O Douglas joga de... Joga de... Nossa Bora roda aqui, mano Ele vai tomar atira aqui, velho Pô, tá muito longe, cara Caramba, tem que morrer Bora, 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 bora Tu não morreu não, Henrique? Não Achei que tu tinha morrido, mano Quase morri O Douglas é pra onde agora, mano? Caraca Ô, Douglas O Douglas tá indo pra onde, Douglas? Caraca, calma Essa da batata aqui é a melhor que tem, calma Tem uma da barata, mano Da barata com... Com Star Wars Barata com o salve de luz, mano É, isso aí mesmo Tem do cara do... Do Homem-Aranha rindo O cara tava aqui, mano O cara tava aqui Marca de novo aí, Bruno Que eu perdi aqui o local Aí, em cima, aí, em cima Tá em cima, tá em cima Pulou Pulou, pulou, tá aqui, ó Pulou, pulou, pulou Pulou pra cair Foi aí, foi aí, foi aí Peguei Peguei, dei, 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 dei Tem mais gente fora A minha vista chega a ficar doendo, mano De assistir esse negócio Ai, meu Deus Tomei um susto, Henrique Pô Tem gente aqui fora, mano Entra dentro da casa Entra dentro da casa Ih, tem helicóptero aqui, mano Logo a gente pega o carro mais de perto Ó, tem helicóptero, tem helicóptero Acho que os caras são do helicóptero aqui Ó Ai Que isso, cara Nem eu Eu tô tomando costa também, mano Tem costa Mano Nossa Tem algum reizinho por aí? Ah, eu vou morrer no ar, mano Ah, eu vou contar esse aqui, reseta lá Nossa, eu não morri de queda Agora você só tá esperando a sua vez Ó, mano Tá, já, né Os caras cegaram a gente Eu tomo do ar, filho Eu também Por favor, não vem arma ruim Eu só pego arma ruim, mano É que foi esse que é isso É que foi esse, cara Vai Douglas, confia em Douglas Confia em Douglas Boa, Doug Fanny Nossa Foi linda Ah, tá de sacanagem Arma que veio, tio Ah, eu sou muito brabo Um tiro Respeita esse espalho Pode estar aberto, irmão Cuidado aí Tô in aí, tô in aí, tô in aí Bota aí Isso é onde que a gente tá, Henrique? Não Tem arma aí, tem arma aí Não Não tem nada Não tem uma aqui, caraca Tem arma Puta bala, sua Cadê o teu, Calma? Pô, eu morri aqui, mano Cadê minha arma? Você morreu em outro posto desse aí, Calma Outro posto desse aqui? Ah, não sei Outro negócio Não É, tu morreu aqui, ó Caraca, longe pra caraca, velho Foi eu quebrei a janela Foi eu Quebrei pra onde? Vamos lá, vamos lá Cheguindo por aqui Cheguindo por aqui Cheguindo por aqui Não, não Vou ganhar isso aqui no suco Antes de chutar o balde Bora Tô brincando Que maluco Não abri o paraquedas não, cara Vou abrir Estou bugando Ô, Douglas, tá maluco? Caraca, eu não susto Nada de corto o paraquedas ali Opa, tem ca... Ó, porta tá aberta Aqui eu pego Ah, ele caiu uma caixa de armamento É, pertinho Peguei, peguei Engaço e gangue Zona segura realocada Pega uma arma secundária ali, caô Tá de pistola, pô? É Tem um monte de arma no chão aí, ó Atrás de tu tem um monte, pô Deixa eu pegar essa aqui Ah, tem munição aqui Calibre médio aqui Calibre médio aqui É, só cuidar dos caras da gente Que ele vem aqui também Cuidado Bora, parceiro Dorma, loco, tome Aí, pega a máscara de gás, então Que blindagem Eu peguei a blindagem Peguei também E pô, caraca Como é que eu uso a máscara de gás? Já, ele entra no gás e ele já ativa Já ativa? Uhum Dá blindagem aí, calma Dá blindagem Toma Só boa Tem munição de SMG aí? Não Tu tem, Henrique? E MP7 Pô, tô usando Quando eu quero mais, irmão Tá vivo aí, Henrique? Tá vivo como? Todo mundo tinha morrido? É, eu tava no gulac Ah, tava no gulac Não tinha no gulac Cadê? Vamos deixar um guiazinho aí pra contar o cara Mano, é, cria o, aí, é, o pagu com ele Com, tá Tá livre-médio aqui Tá livre-médio aqui Boa Se atirar é o muro É um squad, é um squad Vamos meter o pé, gente É Passou, correu pra cá Eita, eita Eita, estão parados, estão parados Pararam, eles pararam Correram, correram Vamos lá Deixa eles, deixa eles Bora avançar, bora avançar Bora, bora, bora Onde é passarei, deve ter nem dinheiro aqui É Pô, eu vi dois, mano Eu vi? Era quatro Era quatro? Eu vi tudo isso Era quatro Subi, subi, casa Subi, casa Subi, casa Opa, 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 opa Então a mira Então a mira não vai coisar Quebra o vidro Não, coronhada Quebra, quebra Ah, tu não vai ver, pô Não, o problema é se eles... Ó Vou atirar não, velho Não tira não Ó Ó Escorreram Lá na frente Caraca, que vontade de atirar aí, irmão Irmão Fala tu, Bruno O Bruno tá... É, eu tô apelando você aqui Caraca Os caras tudo abertão, mano O problema é que quando a gente cai Muito rápido Dá pra pegar a cor O que eu recomendo? Vamos pra você, vamos pra você Bora, bota ele Era o mesmo squad que a gente viu passando Ou era o outro? Acho que era o mesmo Não sei Caraca, velho Isso que dá um medo Aí tu vai E o outro que passou Tá te esperando Acho que ele vira a gente Tem mal pra lá ainda Volta, volta Caraca, esses caras voltam Não sabem se vai Aqui parece que não foi um teado não Ah, foi Que isso, cara Bora subir, bora subir Caraca, esse pessoal Tô chato Uma aparelhinha atrás Vai poder treinar com os caras ou não? Bora, bora Subir aqui primeiro Bora subir aqui Tem nota é vantagem É, isso aí Pegar safe Aí dá pra trocar Ó Calma lá Eita, olha o tiro Eita, me envio Agora vem teu pé lá Nem vai ter pra trocar não Carregador mirando Estou com o snipe E tem ninja aqui dentro Onde, onde? Ah, pulou Em cima é do prédio Derrubei Vai salvar Vai salvar Vai salvar Tá na frente, Douglas Cadê Henrique? Já morri já Caraca, mano Tá no meio do fogo cruzado Marca a costa, Douglas Marca a costa Tá me mirando Eita, caraca Tá te roxando Tá te roxando É coisa, vai Troca de arma, calma O cara tá na tua frente Te roxando Não tô vendo, cara O cara tava me mirando De sniper Tava me mirando De sniper Caraca, isso aí é brabo, Bruno O pai tá um Pô, eu tenho figurinha Pra caraca Mano, o whatsapp de vocês Tá conectando aí? Tá Pô, o meu tá funcionando tudo aqui E meu whatsapp não conecta De jeito nenhum, mano Vou dormir aqui, gente Valeu Valeu, valeu Valeu, mano Tamo junto Tamo junto Isso aí, rala logo Só pro Matheus entrar I first play this I first play A figurinha do Henrique Pensando na cremosa, cara 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 Cara, é fogo Caraca 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 Cara, deixa eu não já o Matheus aí Já mandei mensagem já pra ele Aí, ô, Bruno É, tira o Você tava falando pelo Discord Eu acho que tá contando o jogo. Eu acho que... Será que é o Discord que tá fazendo isso? Eu vou desconectar do Discord rapidinho. Pô, irmão, se o teu é... É iPhone, não tá conectando, mas o meu tá conectando, que é Moto G. Eu acho que ele é no PC, tá ligado? E aí, rapaziadinha? Fala aí, cara. E aí, Matheus? Cara, o teu rapaz ficou baixo agora. Caraca, ó, mano. Saiu. O Matheus nem entrou, filhão. A gente tá falando por aqui, não? Não, a gente tá no Discord. No Discord? Me manda um convite aí. É, eu vou mandar. Dá um convite no Discord aí. Ele tá... Ele tá o quê? Qual foi, rapaziadinha? Fala aí. Fala tu, chefe. E aí, Tonks? Fala com... Fala tu. Ele tem um bala nos caras, pô, mas... Mas não tem cura, não. É. O Tonks caiu? Não, ele tá... Isso, é. Ele aí entrou. Ô, Bruno, a gente não tá te escutando. Oi, papai. Eu... Eu não tava falando nada, não. É. Ah, é, velho. Mano, o... O Discord do meu telefone... Tá... Tá bloqueando o WhatsApp, mano. E aí, ó lá. Tá. Tá. Ganharam alguma já? Algum ruim? Ganhamos. Ganhamos fumo. Bruno, hoje não é dia do Bruno, não. O Bruno tá morrendo. Não é mesmo, não. Duas vezes que eu caí no chão já morto. Que é isso? Primeiro. Até o Douglas sobreviveu mais que o Bruno. Que é isso, Bruno? Não peguei nem arma ainda, mano. Jogamos duas partidas e eu não peguei nem arma. A Sintra tá acabando contigo, a Sintra, hein? E aí, ó lá, Bruno. Caraca, velho. Eu vou levar ela lá na PIB, na Efrainha, esses dias. Já é. Meu rifle, uh... Já foi isso, mano. Vou guardar o prato aqui que eu tô jantando. Ah, mas você tá jantando o prato? Como assim? Tá jato pra caramba, porque... Já foi o que ele fez com a lisa toda dele. Isso, o trabalho dele. Eu falo disso. Vocal. Eu gosto do pai faz com... Eu sei que ele é o domínio. Não é que eu sou o domínio? Eu acho que ele é o domínio. E ele é o domínio direito que eu tô assim pra lutar. Não é?